Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 650,00 na poupança, sim? Quanto rende R$ 650,00 na poupança por ano? Quanto rende R$ 650,00 na poupança por mês? Quanto rende R$ 650,00 na poupança sobre a inflação? Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo passo a passo para você, certo? Então, peço para você a moedinha de troca antes disso. Vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. E lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja lá sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, bora a tela, vamos ver aqui sobre quanto rende R$ 650,00 na poupança. Mas trago antes aqui, novamente, por quê? Porque a poupança tem duas formas de rendimento. Lógico, sempre uma delas que vai estar ativa. Mas eu tenho que explicar para vocês antes de iniciarmos. Primeira coisa é, ela depende da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, quando a taxa Selic estiver acima de 8,5%, que é o que está acontecendo nesse momento, nós teremos que a poupança vai render 0,50 mais TR, que é a taxa referencial, ao mês. Ou seja, 0,50 mais TR ao mês, caso a taxa Selic esteja acima de 8,5%. Já se a taxa Selic estiver 8,5% ou menor do que isso, aí sim a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, nós temos essa pequena diferença. Então, bora a tela, porque nós vamos falar sobre quanto rende R$ 650,00 na poupança. Então, como eu mencionei, nós estamos com taxa Selic maior que 8,5%, então é 0,50 mais TR ao mês, essa TR, que é a taxa referencial, ela vai variar dependendo de qual valor a taxa Selic esteja. Então, ela vai subir um pouco, conforme a taxa Selic sobe também, porém, não acompanha totalmente. Mas, nesse momento, no acumulado dos últimos 12 meses, isso dá 8,09% de rentabilidade para a poupança. Então, nós vamos simular R$ 650,00 na poupança para um ano. Então, bora fazer a continha aqui, R$ 650,00 mais 8,09% dá R$ 702,58,00 menos investimento inicial, R$ 650,00, né? Sobrando, então, a diferença, que é R$ 52,58,00. E aí, vem aquela questão, Lucas, esse R$ 52,58,00 já é meu lucro? E a resposta é sim, nesse caso, sim, porque a poupança é isenta de imposto de renda. Ah, Lucas, então, se a poupança é isenta de imposto de renda, quer dizer que vale a pena investir nela? Negativo. Poupança não vale a pena, é muito ruim. E agora, eu vou mostrar para vocês um comparativo com o Tesouro Selic, para você ver. Eu pego o mesmo valor, R$ 650,00. Aplico ele no Tesouro Selic, por exemplo, a 13,64%, eu vou ter aqui, a beleza, agora, menos R$ 650,00, que é o nosso investimento inicial, só para R$ 88,66,00 bruto, né? E aí, eu tenho que descontar o quê? A nossa alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, para um ano, 365 dias, é essa aqui de R$ 17,5,00. Então, menos 17,5%, sobrando 73,14. Ou seja, R$ 650,00 na poupança rende R$ 52,58,00. Já o mesmo valor dos R$ 650,00 no Tesouro Selic renderia 73,14. Então, daria aí uma diferença de R$ 21,00, basicamente, um pouquinho menos que R$ 21,00, né? Então, dependendo, talvez você ache que é um valor pequeno, mas sim, o Tesouro Selic rende muito, muito mais que a poupança e não vale a pena a poupança, beleza? Então, agora, eu coloco aqui o valor dos R$ 52,58,00, que foi o rendimento contrato da poupança. Presta atenção agora, você quer aprender tudo sobre investimentos? Passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar mais dinheiro? Se sim, escreva, vem aqui embaixo do curso Tudo Sobre Investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Então, nós vimos que R$ 650,00 na poupança por ano rendeu R$ 52,58,00. Agora, divido por R$ 12,00, que nós vamos ver R$ 650,00 na poupança por mês. Quanto rende? Deu 4,38% de rendimento ao mês. Sim, porque vai variar, né? Vai variar mais ou menos ali entre R$ 4,00 e R$ 4,60,00 durante esse um ano aí. E agora, vamos ver a rentabilidade real, então, que é 8,09%, o rendimento da poupança hoje, menos 4% da inflação dos últimos 12 meses, dando 4,09% de rentabilidade real na poupança nesse momento, beleza? Então, eu peço para você, quer aprender tudo sobre investimentos? Passo a passo, para você investir melhor e ganhar mais dinheiro? Se sim, confira ali tudo sobre investimentos. E eu peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado caso saia vídeo novo, né? Muito obrigado pelo like, um grande abraço e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.